Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar com o coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu já posso ir defendendo de você Mas eu vou viver Faço um tipo de quatro coisas que eu não sou Mas eu gosto de eu pego Mas a verdade é que eu sou louco por você Me despego que eu saio de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Nas demais das nossas vidas Eu quero em você Me dizer que não te quero Vou lembrar das aparências Disfarce eu das evidências Mas tranquei de me fingir Só não posso nem ganhar Eu preciso aceitar que não dá mais E não há mais que tudo Eu preciso do seu reino Eu espero minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero você ter que ver sim Isso é verdade É que tem saudade É que eu vou ser meus amigos Isso é verdade É que tem saudade É que eu vou ser meus amigos É que eu vou ser meus amigos Eu já passei a fundo de você Mas depois me trevo Faço um tipo de quatro coisas que eu não sou Mas depois eu levo Mas a verdade é que eu sou louco por você Me despego que eu saio de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Aceitar todas as vidas E essa loucura Dizendo que não te quero Vou lembrar das aparências Disfarce eu das evidências Mas pra quem me discutiu Eu não faço nem ganhar Meu coração Eu não faço nem ganhar Eu vou ser minha vida Que não se dedicam Eu quero que eu concerne E isso é meu amor De reais É que eu ganho E eu amo Mas você fazer o que quiser Para sempre Você quer ter que ver que sim Meu coração É que eu ganho Vou ser meu amor Foi meu amor E a vida você é tão bem, e se é verdade, que é saudade E a vida você é tão bem, e se é verdade, que é saudade E a vida você é tão bem E a vida você é tão bem E a vida você é tão bem